Pastores são repreendidos por proibir fiéis de cantarem hinos do Voz da Verdade. Meus nobres, uma grande polêmica se instaurou na internet, gente, após a 46ª Assembleia Geral Ordinária, que reúne inúmeros ministros da Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Tudo porque o grupo Voz da Verdade também, gente, defende a ideia teológica do unicismo, e nega a triunidade de Deus, também conhecida por trindade. E diante do Manifesto dos Assembleanos, gente, o que aconteceu é que vários pastores estavam proibindo os fiéis de cantarem os hinos do Voz da Verdade. E diante disso, o líder assembleano se revoltou diante do posicionamento de muitos líderes. E no caso, o conhecidíssimo Elias Cardoso, que é presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério de Perus em São Paulo. E como eu já disse, ele criticou veemente pastores que estão proibindo os fiéis de cantarem as músicas do Voz da Verdade na igreja. E ele se posicionou com a ideia de que a composição é uma inspiração divina, independente do que o autor possa se tornar depois. E você, meu amigo, gosta dos hinos Voz da Verdade? Você acha realmente que aquelas canções são inspiradas por Deus? Eu particularmente acredito sim e muito, e sinto Deus nessas canções. Mas e você? Eu respeito muito sua opinião. Quero que você deixe a sua opinião, suas experiências com as canções. Pode deixar todas elas aqui nos comentários. Já aproveito para nos seguir para mais informações. E toda atualização eu trarei aqui pra vocês, por isso que é muito importante vocês nos seguirem.